Apresentei todo mundo e a gente vai dar uma palavrinha e logo, logo a gente vai bater um papo com o Erivaldo, com a Kátia, com o Francisco e o Carlos. Então, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a presença, professores. Obrigada por participarem com a gente dessa TPC de hoje. Bom, então, hoje, gente, é importante a gente ressaltar aqui, antes de qualquer coisa, como é que é realizado o planejamento das nossas TPCs, não é assim, vamos fazer isso aqui hoje e tudo bem. É bem assim. As nossas TPCs, elas são planejadas, elas são bem estruturadas, envolvem muita pesquisa, a gente sempre tenta convidar alguém da rede, nem sempre dá certo, né, as outras vocês viram que muitas vezes estou eu, ou tenho um supervisor, ou o Carlos, ou o Francisco, porque nem sempre dá tempo, né, de trazer alguém junto com a gente para fazer essas pesquisas, esse estudo todo, antes de trazer alguma coisa com qualidade para vocês, né. Então, a gente tenta oferecer o que tem de melhor. Hoje, bom, a nossa semana inteira, a gente tem um tema estabelecido, cada semana estabelece-se um tema para que a gente possa trabalhar. O tema dessa semana, que nós vamos tratar em todas as áreas, mas com enfoques diferentes, evidentes, cada um trazendo para a sua área, a nossa de linguagens tem as suas peculiaridades, assim como a de história e a de ciências, enfim. Nós vamos trazer o tema racismo, né, afinal de contas, é um tema muito importante, tem que ser tratado, a gente não pode esquecer que é uma questão que tem um campo vastíssimo na nossa língua, na nossa área de linguagens, eu sempre falo em língua portuguesa, porque é a minha área de trabalho, mas nas linguagens, de um modo geral, e hoje, né, a gente precisa delimitar um pouco esse assunto. Não dá para a gente tratar tudo sobre racismo hoje, mas a gente delimitou, e vamos trabalhar aí com a questão dos discursos de ódio, né. Esses discursos de ódio não estão apenas nas redes sociais, eles estão em vários lugares, né, estão velados aí nos jornais, esses discursos de ódio aparecem aí escritos em paredes, né, pichados, na verdade, em paredes, estão velados em memes que a gente vê e acaba compartilhando. Então, assim, o discurso de ódio, ele é uma coisa que é bem pesada, não é apenas com relação ao público, né, negro ou preto, como se deve dizer, mas é com relação a várias outras situações. E nós, professores de língua portuguesa, nós professores de inglês, nós professores de arte, nós professores das áreas de linguagem, de educação física, nós precisamos tratar esse assunto com nossos alunos. Eu penso que, por exemplo, como diz o Adamo Antonini no seu livro, no título do livro dele, ele fala, eu odeio, logo compartilho. Como isso? Qualquer coisa que a gente pega, a gente compartilha e vai deixando, acha engraçado. Então, temos que ter um olhar crítico sobre algumas coisas que aparecem, esses discursos de ódio, principalmente os que estão velados, e aí eles culminam lá nas redes sociais, a gente sabe que hoje ela é a grande propagadora disso, você escreve uma coisinha nas redes sociais e, de repente, a partir dessa coisinha que você escreveu, ela gera toda uma tensão e as pessoas acabam colocando informações que não valem a pena, né, aí começam os memes e aí começam as ditas brincadeiras, que de verdade não são brincadeiras. Então, nós temos que promover para o nosso aluno um olhar crítico sobre isso. E é a partir dessas coisas até quando, né, a gente vai permitir que isso continue acontecendo. A nossa, na nossa TPC de hoje, o professor Erivaldo, ele vai traçar para nós um panorama histórico, né, para que a gente possa compreender melhor essa questão de onde isso começa. E aí, depois, a professora Kátia vai nos trazer alguns aspectos aí desse tipo de discurso que aparece, e como é que a gente pode tratar isso com os nossos alunos na escola e até conosco mesmo, porque muitas vezes a gente acaba compartilhando algumas coisas e lendo algumas coisas, achando engraçado, e por trás daquele negócio, daquela coisa que a gente achou engraçada, seja uma figurinha que hoje está muito em alta no WhatsApp, por exemplo, seja no meme que a gente vai compartilhar no Facebook ou no Instagram. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado e analisar um pouquinho isso, né. No final, nós vamos responder algumas questões que vão ser enviadas por vocês que estão assistindo, né, o chat está aberto, nós temos aí o Francisco e o Carlos que estão atentos, todas as questões que vocês vão levantar, e no final, lá, a gente vai tentar responder algumas questões, as que não conseguirmos responder, a gente deixa disponível o e-mail npdiadema2020 arroba gmail.com para que vocês possam mandar, e os professores que estão participando conosco hoje, e a gente também possa responder para vocês. Toda a referência bibliográfica dessa TPC e o material vai ficar disponível lá no site da DE, aquele que a gente sempre divulga, então, a gente conta aí com a participação de todos, que vocês busquem o material, que possam utilizá-lo, espero que seja de grande utilidade para todo mundo na escola. Para a gente começar, né, essa discussão, eu tenho aqui uma frase que, uma frase não, isso eu vi num meme, vejam, os memes estão tão em alta, que a gente acaba pegando isso aí como coisa para o nosso trabalho também, né, eu falei agora há pouco que o Adam Antonini coloca o título do livro dele, Odeio, logo compartilho, e aí vem um meme dizendo assim, Voltaire dizia, não estou de acordo com aquilo que dizeis, mas lutarei até o fim para que você seja possível dizê-lo. E logo na sequência, vem uma pessoa e diz o seguinte, só que ele não tinha que aguentar as bizarrices que um preto tem que ouvir todo dia. Então, gente, até quando, até quando a gente vai ter que aguentar esses discursos de ódio, essa propagação do ódio nas redes sociais e na vida de todo mundo? Então, cabe a nós, professores de língua portuguesa, de educação física, de arte, aliás, nós todos, professores de todas as áreas, eu falo essas disciplinas agora, porque é a nossa área de atuação, mas todas. Até quando nós vamos permitir que isso continue acontecendo? Não é? Então, fica aí a reflexão para nós, até quando a gente vai aguentar as bizarrices que estão escritas por aí? Vamos refletir acerca disso. E aí, o professor Erivaldo, cadê ele? Professor Erivaldo, bom dia, que bom você estar aqui com a gente, o nosso professor de história, e aí a gente faz aí a questão interdisciplinar, não é mesmo? Língua portuguesa não vive sem história, não vive sem arte, nós trabalhamos todos juntos, e aí o Erivaldo vem, ninguém melhor que um professor de história, para traçar um panorama histórico para nós sobre isso. E aí, Erivaldo, o que você tem para contar para a gente hoje? Seja bem-vindo, um ótimo amanhã para você, viu? Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a Vanessa, bom dia a professora Kátia, Tony, Carlos, Francisco, que estão nos acompanhando aí, e todos os professores da rede de diadema da área de linguagens, português, artes, educação física, para mim é uma honra estar aqui com vocês, é o meu segundo dia na TPC participando desse debate, ontem eu estive na área de humanas, alguns eu creio que estão aqui assistindo a nossa TPC hoje, já estavam conosco ontem, e hoje, na verdade, vai ser uma continuidade da discussão de ontem, então o traço que eu vou fazer é o mesmo, porém, no meio da discussão, o enfoque será sobre o racismo nas redes sociais, e assim, em primeiro lugar, como eu tinha dito ontem, quero ressaltar hoje também, que para mim é um prazer, uma gratidão, poder ter essa oportunidade, esse espaço, para poder estar falando, expondo a minha discussão sobre esse tema que é tão importante, me apresentar para alguns professores que não me conhecem, eu sou professor de história, meu nome é Erivaldo, e a minha área de pesquisa é africanidades, então eu tenho propriedade para essa discussão, queria deixar claro também, logo de início, que eu posso falar sobre racismo, não de racismo, que nem diz o filósofo Mário Cortella, por que eu posso falar sobre racismo, não de racismo, porque eu tenho pele branca, pele clara, e então eu posso falar sobre, de fora, e quem pode falar de racismo é quem tem a pele preta, quem tem a pele negra, pode falar a vivência do racismo, então eu tomo muito cuidado com esse início de discussão para que seja delimitado o lugar de fala, todos nós temos nosso lugar de fala, então eu tenho propriedade na discussão, porque eu sou um pesquisador da área, porém não tenho a vivência do racismo no dia a dia, tudo bem? Espero poder contribuir com vocês da área de linguagem, com toda a humildade, e podemos fazer uma discussão agradável e construtiva para esse debate todo, tudo bem? Então, quem já estava nos acompanhando ontem vai perceber que a discussão é muito parecida no seu início e no seu final, porém no meio ela vai para o olhar sobre o racismo nas redes, que ontem nós debatemos sobre o racismo na escola, tudo bem? Só deixando claro para quem já estava nos acompanhando ontem, quem está nos acompanhando hoje vai fazer o mesmo traço comigo, ok? Então vamos lá. Logo de início, no primeiro PPT, que o Tony vai colocar para a gente, eu queria abrir a discussão falando sobre o que é racismo e o que são preconceitos, tudo bem? Só que antes de eu começar a delimitar esse traçado, eu queria dizer que, que nem a Vanessa deixou claro, que vão ser colocadas as bibliografias para vocês no final, porém eu queria dizer que toda a minha discussão vai ser embasada na visão da Djamila Ribeiro, no texto dela, que ela discute sobre o pequeno manual antirracista, tudo bem? Então eu vou ler para vocês só o sumário, que é bem didático, bem prático, inclusive eu indico esse texto para vocês, é um livro curto de apenas 50 páginas e ele é muito assim, é claro na sua discussão, é muito didático na sua discussão. Então eu vou ler só o sumário para vocês entenderem o meu traçado, que é toda a minha discussão embasada na teoria dela, ok? Então no seu pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, ela começa falando no sumário, informe-se sobre o racismo, então é o que nós estamos fazendo agora, iremos nos informar mais sobre o racismo. Enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente e trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial, sejamos todos antirracistas. Então toda a minha discussão vai ser embasada nessa perspectiva da Djamila Ribeiro sobre o pequeno manual antirracista, tudo bem? Só pra deixar claro, né? O meu acolchoado da discussão, ok? E queria dizer assim, uma outra coisa também que é importante, que eu deixei claro ontem, que foi muito bom, porque todo mundo que estava assistindo a live assim, se sentiu à vontade na discussão, é que a intenção dessa discussão não é moralizar. Então nós não estamos aqui hoje pra dizer, olha, fulano e ciclano é racista, fulano e ciclano fez isso, então ele é racista. Não, a discussão aqui não é essa. A discussão é nós levantar, é nós sermos éticos, nós percebermos práticas no nosso dia a dia que podemos estar tendo práticas racistas ou práticas raciais, ok? E também não é pra que a gente se culpe, nossa, então quer dizer que eu sou racista, porque no meio da discussão eu percebi que eu tive uma prática racista no meu dia a dia, ou nas redes sociais, ou na escola, ou o que seja. Não é pra você se culpar, a discussão aqui é uma reflexão e é para nós também sermos éticos, pararmos e pensarmos sobre as nossas práticas, porque eu não posso apontar o dedo e dizer que fulano e ciclano é racista, mas nós podemos ter sim atitudes racistas ou atitudes raciais, né? Nós vivemos num país que passou por 388 anos de escravidão, nós temos menos de 200 anos de abolição, então é quase que natural, a palavra não seria natural, mas eu vou descrever dessa forma, é quase que natural nós sermos práticas racistas sem mesmo sermos racistas, ok? Então não é pra ninguém aqui se culpar, é falar, a TPC foi moralista, pelo contrário, aqui é um espaço de discussão, de debate, de reflexão e de nos humanizarmos cada vez mais, ok? Então deixar claro desde o início pra que ninguém se sinta desconfortável, pelo contrário, como já aconteceu comigo também e acontece no dia a dia, a gente fala, nossa, tal coisa que eu fiz foi uma prática racista. Então você fala, poxa, mas eu não sou racista, mas aquilo foi uma prática, então eu posso estar revendo a minha posição, posso estar repensando a minha posição, pra que eu possa cada vez mais ter atitudes melhores, ok? inclusive nas redes sociais, que vai ser o nosso enfoque aqui hoje do debate, ok? Agora sim vamos para o primeiro PPT, né? Que eu quero logo de início, discutir com vocês o que é preconceitos e o que são racismos, ok? Então como o tema da discussão é discurso de ódio, racismo nas redes sociais, as diversas linguagens, então vamos perceber o discurso de ódio nas redes sociais e suas diversas linguagens, ok? Então primeiro eu coloco assim, conceitos, o que é racismo, que é a primeira parte, mimimi, que todo mundo usa esse termo, a gente vai entender o que é esse termo, preconceitos que matam, negro ou preto, qual certo de se falar, senso comum sobre o que é racismo e teoria do colorismo, tudo bem? Então vamos agora para a primeira charge que eu coloquei, que vocês que são da área de linguagens, usam muito charge, principalmente na língua portuguesa, na língua inglesa, né? Então a primeira charge que eu coloquei do lado esquerdo, eu estou discutindo todos os tipos de preconceito, só que hoje o que eu vou discutir aqui não são preconceitos, só que ofendem, são preconceitos que matam, preconceitos que matam todos os dias, né? Então vamos lá, aí a primeira charge é um rapaz loiro que ele está com uma arma na mão e ele aponta para um indígena, né? Eu vou usar alguns termos aqui, vocês me desculpem, ok? A charge, então ele fala assim, índio ou vagabundo, aí na segunda, ele agarra uma mulher e fala, vadia, aí na terceira, ele chuta um rapaz homossexual e fala, viado, nojento, aí no último lá, preto, safado, aí na última, é interessante observar a fala dele perante todas as atitudes dele agressivas, ele fala, o que que está olhando? Liberdade de expressão, pô, essa frase nós estamos ouvindo muito atualmente, né? Que as pessoas, elas estão se sentindo no direito de ter liber, de falar coisas, nós vemos num país democrático com todas as suas imperfeições, então essas pessoas se sentem no direito de falar coisas, porém, elas não medem que o que elas estão falando, além de ofender, podem gerar mortes, podem gerar vários problemas em que as pessoas que são afetadas, isso fica marcado para a vida inteira, ok? Que a Vanessa deixou claro, liberdades todos nós temos, mas até que ponto vai a minha liberdade? Que nem diz o Voltaire, zelarei pelo direito de falar, porém, o direito de falar me dá o direito de oprimir as pessoas, me dá o direito de constranger as pessoas, me dá o direito de matar, né? Não só com palavras, mas com atitudes e, consequentemente, até com mortes reais em homicídios, então é para nós refletirmos mesmo, ok? Agora nós vamos localizar o tema da discussão, que é sobre racismo, então eu citei todos os tipos de preconceitos que matam, né? Deixando claro aqui, não estou falando de preconceito, por exemplo, contra a careca, que é uma ofensa, é ruim, é chato, claro que é, contra gordinho, que seja, é ruim, é chato, claro que é, porém, eu estou falando de preconceitos que matam, preconceitos que segregam, que excluem, é esse tipo de preconceito que nós vamos estar discutindo aqui hoje, tudo bem? Que o enfoque será o racismo. Aí na segunda tirinha, na segunda charge, aparece uma menina, né, com a sua mãe, e ela, a menina, com certeza, deve ter no máximo ali 10 anos, e ela fala, olha mãe, eu tenho a mesma marquinha de nascença que a senhora, e essa marquinha, vocês estão vendo, que é um alvo na barriga dela. O que que diz essa charge, né? Demonstra o que? Que essa menina, ela cresceu na sua infância, com toda a sua pureza, porém, ela percebeu, ao longo da sua vida, que ela não era igual, não era tratado igual a todos, porque ela era vítima da questão da cor da pele, pelo racismo, né, e que ela poderia ser um alvo, poderia morrer, inclusive, né, e a mãe, é interessante ver o olhar da mãe, né, que a mãe olha pra ela, assim, com o rostinho de, meu Deus, a minha filha percebeu aquilo que eu descobri, e tenho que viver todos os dias, né, com o fantasma do racismo. Por que que eu estou discutindo isso com vocês, né? Porque essa discussão toda, ela não é do passado, ela não é uma coisa que não é estranha para nós, ela está no nosso dia a dia, né, depois eu vou falar sobre isso com vocês, tudo bem? Pode passar para o próximo PPT, por favor. Então, primeiro eu quero colocar aqui para vocês, um memezinho lá em cima, que diz assim, uma frasezinha, né, Mãe, o que é mimimi? Mimimi é a dor que não dói na gente. Então, assim, primeiro eu coloquei também essa frase, e tive muito cuidado com ela, porque nós temos visto que as pessoas hoje em dia, no século XXI, mesmo com toda a informação, até mesmo nós professores que temos uma formação acadêmica, né, e essa discussão aqui é acadêmica, de minimizarmos tudo. A gente minimiza tudo. Ah, racismo é besteira, ah, preconceito é tolice, a pessoa tem que, tem que lidar com isso e viver sua vida. Só que nós não percebemos que todas as vezes que nós minimizamos os preconceitos e o racismo em si, que é o que estamos discutindo hoje, pessoas são vítimas. Então, eu coloquei pra vocês aqui uma imagem lá embaixo do George Floyd, né, que foi aquele rapaz estadunidense que foi morto pela polícia, né, há semanas atrás, e o nosso menino João Vitor, do Rio de Janeiro, que foi morto também pela polícia há algumas semanas atrás no Rio de Janeiro. Vítimas do racismo, vítimas desse discurso de ódio, né, que nós vamos ver nas redes sociais. E se vocês abrirem as redes sociais falando dessas pessoas, as notícias sobre essas pessoas, vocês vão ver que tem muito discurso de ódio também lá no meio disso, né. Eu acabei de ver aqui uma fala no chat dizendo assim, desde quando o racismo está apenas relacionado ao negro? É ruim ouvir ou falar que já se inicia uma alienação ou completa ignorância? Primeiro, eu vou ressaltar, talvez essa pessoa não tenha ouvido desde o início, né, nós não estamos discutindo aqui sobre preconceitos apenas que ofendem, e nós estamos falando de preconceitos que matam, o racismo mata, o racismo matou o George Floyd, o racismo matou o João Vitor, né, e quando nós falamos de autores negros, nós estamos falando de lugar de fala, porque, como eu deixei claro desde o início, eu não vou falar de racismo porque eu não tenho a pele preta, eu vou falar sobre racismo, tudo bem? Então é pra refletir, tá? E na sequência dessa frase que eu coloquei o que é mimimi, né, que as pessoas tentam minimizar, o mimimi é isso, é tentar minimizar uma dor que não dói na gente, né, e essa frase, ela não percebe às vezes que está legitimando, as pessoas não têm culpa, mas é uma forma de se calar perante aos resultados disso, né, que são as mortes, né, o racismo também mata, ok? Então eu quero colocar primeiro aqui um vídeo em que ele faz a gente pensar um pouco sobre isso, sobre minimizar a dor do outro, né? Pode liberar pra mim, Tony, por favor? Os vídeos que vão aparecer pra vocês, eles estão sem som, ok? Devido a um problema técnico nosso, mas ele tem legenda, então fica bem bacana, dá pra gente entender a discussão, tá? Pode pôr, Tony, por favor, o primeiro vídeo. Observem bem a frase dessa senhora norte-americana, né, com certeza de uma professora. Pode liberar, por favor. Ela está falando diretamente para as pessoas brancas. e aí e aí Ok? Então vocês viram a fala dela, né? Engraçado que a fala dela bate muito com o que eu tô vendo aqui no chat Ela falou assim Diretamente para pessoas brancas, de pele branca Se vocês, pessoas de pele branca Gostam de ser tratados Como os nossos negros e pretos Na sociedade ainda são tratados Se levantem Quem gosta de ser tratado igual? Se levante Então é muito profundo A discussão dela E vocês viram que no meio da sala Ninguém se levantou Porque é justamente É um sinal para nós Nós minimizamos Que nem eu vi uma fala aqui falando assim Ah, todo mundo é igual Realmente, enquanto seres humanos Todos somos iguais Porém as diferenças existem A cor da pele A religião A cultura E é importante ser valorizado isso Não ser tratado Como preconceitos Como ofensa Como segregação Humilhação Exclusão social E é disso que eu estou falando hoje Eu estou falando do preconceito que mata Eu não estou falando do preconceito de opinião Tudo bem? Então, reforçando para vocês Porque mesmo a gente falando Tem pessoas que ainda Não pensam sobre isso Então a fala dessa professora No vídeo estadunidense Ela deixa claro Se todo mundo Refletindo Gosta de ser tratado Como ainda o Estado Trata a população preta Se levante E é isso E deixando mais uma vez claro Pela última vez Que a discussão aqui Não é moralista É para refletirmos Sermos éticos Pensarmos sobre o assunto mesmo Se você em algum momento Dessa discussão Fala Nossa, eu tive uma prática racista Nas redes sociais Na escola Não se culpe Não se chateie Mas é para refletir É para pensar mesmo Nossa E tentar mudar Sermos éticos Sermos mais humanos Isso é muito bacana Isso é muito importante Tudo bem? Então vamos para o próximo PPT Por favor Agora eu quero Deixar o assunto Um pouco mais leve No sentido De um olhar Que temos hoje Qual o jeito correto Ou o termo correto De se falar Porque no Brasil Nós temos os dois termos Ou preto ou negro Nos Estados Unidos Também temos esses dois termos Aí a camiseta fala assim Preto é cor Negro é raça Aí que nem uma fala No chat Diz Somos todos seres humanos Realmente Raça está associado A questão animal Não a questão do ser humano Então no Brasil Nós adotamos uma cultura De usar Quando nos referimos As pessoas de pele preta Nós usamos o costume De adotar o termo negro Só que vocês vão ver Junto comigo aqui No próximo vídeo Que o Tony vai colocar Para mim No vídeo dois Também é legendado Também está sensuando Devido a alguns problemas técnicos Nós Mas vocês vão ver A origem da palavra negro E a origem da palavra preto E qual seria O mais correto a se falar Ou o mais ideal a se falar Ou mesmo que você Continue usando o termo Que você usa Sem problemas nenhum Mas é Para entendermos A origem dessas palavras É bem interessante Pode pôr, Tony, por favor Enquanto o Tony vai colocando Para a gente Eu vou discutindo com vocês Quando no Brasil Historicamente Tudo Mesmo nós usamos o termo negro As pessoas de pele preta Tudo que foi associado A palavra negro Foi associado de forma negativa Então quando eu falo Humor negro A impressão que dá É que um humor ruim É um humor bom Magia negra A impressão que dá Que não é uma magia Do bem ou do mal Mas é uma magia negativa Do mal Quando nós falamos Dia negro Parece que é um dia sombrio Um dia escuro E assim Por que é interessante Abordar esse tema? Porque os nossos alunos Em sala de aula Os nossos alunos De pele preta Eles são referidos Como negros Desde pequeno E eles ouvem Por mais que ele Seja referido como negro Eles sempre ouvem Essa frase Negro associada A coisas negativas Então cria-se também Um certo constrangimento Disso Das pessoas de pele preta É ouvir negro Depois a gente vai discutir Mais sobre como falar Ou não E a intenção não é mudar Também o jeito de se falar Mas é refletir Tudo bem? Pode liberar, por favor Observem bem a fala Desse camaronês Sobre isso Perdão, de Gana E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Pronto, pode tirar, por favor. Alguém falou assim, se tá sem som, realmente, nós temos problema técnico no vídeo, mas os vídeos que eu coloquei, eu tomei cuidado de deixar legendado pra ficar melhor pra vocês, tudo bem? Então, assim, eu achei legal a fala desse senhor de Ghana, né, que mora no Brasil há alguns anos, porque ele fala assim, quando ele chegou no Brasil, ele achou muito estranho essa fala de se referir às pessoas de pele preta como negros, porque negro sempre foi associado a coisas negativas, e não é só no Brasil que é associado a coisas negativas, nos Estados Unidos também. Se você chamar alguém de nigger, né, é uma ofensa, é uma ofensa muito grande. Então, se chama as pessoas de black, black people, pessoas pretas, certo? Então, principalmente o pessoal da área de linguagens, né, de inglês, que entende muito bem a discussão. Então, assim, ah, Erivaldo, então eu deveria deixar de chamar as pessoas de pele preta de negro e chamar de preto? Não, isso, nós estamos aqui discutindo com vocês, é uma reflexão. Não que você vá mudar da noite pro dia, correto? Até porque, dependendo da pessoa que não entende essa discussão acadêmica que nós estamos tendo aqui, ela pode, no Brasil, como se usou sempre o termo negro, e você chamá-la de preta, ela pode, sei lá, levar pra um outro lado, achar que você está sendo racista com ela, ok? Só que é interessante também, a fala dele, que preto é sempre associado a coisas positivas, como branco também é associado a coisas positivas, porque é cor, preto e branco, são cores. Então, a cor da pele branca, a cor da pele preta, tudo bem? Então, quando ele fala, quando você vai tomar um café, você não fala, vai tomar um café negro, você vai tomar um café preto, né? É aquele café gostoso, aquele café que todo mundo quer tomar. Quando você fala do cartão, o cartão de crédito, assim, que é valor ilimitado, você fala do cartão black. Nossa, o banco me ofereceu um cartão black. Nossa, você já sabe que é um cartão ilimitado, aquele cartão preto. Quando ele fala do carro, ele não fala o carro negro, ele fala do carro preto. Ah, eu tenho um carro preto. Por quê? Você, é a cor e você valoriza essa cor, tudo bem? Então, assim, é interessante observarmos isso, por quê? Porque nós somos profissionais de educação. E o nosso aluno de pele preta, ele, desde quando chega na escola, sendo referido como negro, e vendo que todas as palavras de negro é associada a coisas negativas, ele começa a criar, desde pequeno, um certo constrangimento, certo? Ele não entende isso, e ninguém fala sobre isso, é uma discussão que ninguém fala, é um fantasma que ninguém discute. Agora, tudo que é associado a preto é algo positivo. Então, por que eu estou discutindo isso com vocês? Com base no texto da Djamila, do Manual Antirracista e de outros atores que eu vou discutir ao longo do debate, os movimentos pretos e negros no Brasil, eles hoje preferem usar a referência pele preta, ok? Então, se referir as pessoas de pele preta como pretos. Então, essa é a discussão que eu levantei com vocês, tá? Tudo bem? E isso também vai se referir ao racismo de ódio nas redes sociais. Vocês vão observar que tudo que é associado à pele preta nas redes sociais, também como negro, tem discussões raciais, racistas, tudo bem? Então, vamos para o próximo PPT, por favor. Agora, eu queria discutir com vocês uma outra coisa também que é muito interessante, o debate, que é sobre a teoria do colorismo, que a Djamila, o Silvio Almeida e outros autores negros no Brasil, outros autores pretos no Brasil também discutem, tudo bem? Então, o que a teoria do colorismo aborda? Ela aborda que no Brasil existem pessoas brancas ou pretas. E dentro da classe de pessoas pretas, você tem o colorismo. Então, você tem pessoas de pele preta, pessoas negras ou pretas de pele clara, ou pessoas negras ou pretas de pele escura, acentuada, até mais escura, tudo bem? Então, como assim? Então, eu coloquei para vocês aqui várias fotos de pessoas de pele preta, todas têm pele preta, só que elas se diferenciam entre pretos de pele clara ou pretos de pele escura, correto? Tem uma professora na rede, que é a Lilian Reis, muitos de vocês conhecem, porque ela já deu várias paletas de africanidade na rede, e ela se denomina como uma pessoa preta de pele clara. Ela não é branca, ela se diz preta de pele clara por quê? Porque o colorismo aborda não é só a cor da pele, o colorismo aborda também os traços negros, os traços africanos. Então, a Lilian Reis, ela tem a pele clara, porém o cabelo dela é crespo, porém os traços dela, da boca, do nariz, são traços negróides africanos, devido à descendência dela africana. Então, ela se identifica como uma mulher preta de pele clara, e está dentro do colorismo, tudo bem? Então, assim, existem, na teoria do colorismo dos movimentos negros no Brasil, dizem que existem pessoas brancas e negras, brancas e pretas. E dentro da classe de pessoas negras ou pretas, como vocês queiram falar, já abordando a nossa temática, você tem pretos de pele mais clara e pretos de pele até mais escura, ok? Essa é a definição. Agora, uma coisa que é importante deixar claro, que o racismo, ele também está dentro das pessoas de pele preta. Então, quanto você é pessoa de pele preta mais clara, você sofre menos racismo do que pessoa de pele preta mais escura, certo? Isso é uma realidade. Nós vimos, hoje em dia, em 2020, já mudou um pouquinho, né? Temos muito a conquistar, mas já mudou um pouquinho. Mas, antigamente, as mulheres pretas, os homens pretos na televisão, nas mídias, só eram aceitas se tivessem a pele preta mais clara possível, para serem referidas como pessoas de belas ou para ir para a moda, né? E quanto mais pele preta mais escura tivesse, elas eram tratadas ou eram colocadas em situações de... como referência de personagens segregados. Empregada doméstica, faxineira, lixeiro. Não que essas profissões não sejam dignas, né? Mas vocês observam que, mesmo dentro das pessoas de pele preta, elas também eram tratadas conforme a tonalidade da sua cor, que é o que o colorismo aborda. É muito interessante observar sobre isso, né? Porque existe essa diferença. Hoje, já está mudando um pouco. Então, você tem pessoas de pele preta mais escuras que já estão mais valorizadas, porque essa discussão, esse debate entrou. Nós precisamos abordar esse debate também, o racismo dentro dessa classe de pessoas de pele preta mais claras ou de pele preta mais escura, tudo bem? Aí uma pessoa perguntou aqui assim, o termo pardo é correto? Pardo é uma discussão científica que foi abordada no Brasil no século passado e que foi um termo criado cientificamente, justamente para negar a negritude, negar a pele preta. Então, a pessoa preta que não queria se referir como preto no passado, ele usava o termo pardo, ok? Então, esse termo não existe. Ou você tem pele branca, ou você tem pele preta. E dentro do contexto da pele preta, você tem a pele preta mais clara ou mais escura. Posso falar moreno? Pode, mas o moreno também está dentro do colorismo, tudo bem? Eu estou abordando isso com vocês porque os movimentos pretos no Brasil, os movimentos negros, eles estão nessa discussão. E é importante isso porque, na verdade, é uma forma de assumir a sua negritude, né? É uma forma de reconhecer a sua pele preta. Ah, Erivaldo, mas você falou que o colorismo não aborda a sua cor da pele, ele aborda os traços negroides. Sim, como a Lilian Reis. Ela é uma mulher preta, de pele clara, porém, ela se define como negra devido ao seu cabelo crespo, ela assumiu o seu afro, o seu cabelo, né? A sua beleza preta, em relação aos seus traços negroides, e ela tem orgulho disso e se identifica como mulher preta. Tudo bem? Vamos passar para o próximo, por favor? Isso. E eu queria também continuar na discussão sobre aquele tema que eu coloquei no primeiro PPT, no segundo PPT, que é sobre criar um senso comum sobre o racismo. Então, esse terceiro PPT, eu coloco assim para vocês, né? O tema, né? Senso comum sobre o racismo e as questões raciais no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tudo que tem a ver com racismo e que a gente trata no senso comum, ok? Então, eu coloquei a primeira imagem, né? Em cima, um rapaz preto, de pele clara, né? Porém, ele está com uma plaquinha e diz assim, a plaquinha, racismo não existe, tira essa parada da cabeça. E justamente a mão que aponta para ele é uma mão branca, né? Que está oprimindo ele e a fazer ele pensar dessa forma. Onde nós caímos nisso? Quando nós falamos assim, racismo não existe, todo mundo no Brasil é igual. Vamos ser realistas, vamos ser sinceros. Que nem eu deixei claro desde o início. A questão aqui não é moralizar, é reflexão. Sermos éticos, refletirmos. Porque o racismo mata. O racismo matou o João Vitor no Rio de Janeiro, matou o George Floyd nos Estados Unidos, matou um vizinho meu aqui, anteontem, que alguns de vocês viram nos jornais, né? O menino Guilherme, de 15 anos de idade, que morreu no Vila Clara. Eu moro, sou vizinho do Vila Clara, aqui no George Miriam. Então, o racismo está matando todo dia. Não dá para a gente negar o racismo. Ele existe, correto? E dentro das questões de nossos seres humanos, também é natural que a cor da pele seja diferente. Não é errado. O errado é você segregar, excluir, matar, né? Ter preconceitos por causa da cor da pele do outro, ok? Essa é a discussão. Então, o senso comum do racismo, ele tenta o tempo todo negar o racismo. Ele tenta o tempo todo fingir que o racismo não existe. Então, por isso essa frase da plaquinha. Inclusive dentro das pessoas de pele preta, né? Aí vem muitas palavras de senso comum assim. Ah, os próprios pretos são racistas, racistas, os próprios negros são racistas. Gente, vamos refletir, sendo honestos, nós aqui professores acadêmicos, né? Num país em que nós tivemos quase 400 anos de escravidão, seria estranho se você não tivesse pessoas de pele preta racistas. Não que é natural, mas é um vício histórico que nós temos, é uma cultura que foi perpetuada e que foi negada. Então, todas as vezes que o senso comum coloca para a gente que racismo não existe, é uma forma de fingir, de calar esse racismo. Inclusive fazendo com que as pessoas de pele preta não se reconheçam enquanto pessoas de pele preta e lutem contra isso, ok? Depois eu vou mostrar para vocês coisas que nós podemos fazer para abordar esse debate até em sala de aula, que é bem bacana. Valorizar a pele preta, valorizar a cultura preta. Não é só a cor da pele, não é só a beleza, também a cultura, a ancestralidade, tudo aquilo que faz a pessoa de pele preta, o nosso aluno de pele preta, se sentir orgulhoso de quem é. Tudo bem? Então, assim, todas as vezes que nós colocamos o racismo no senso comum, ah, mas os próprios pretos são racistas. A pessoa de pele preta que ela é racista, consigo mesma ou com os outros, ela, na verdade, não tem consciência desse racismo. Ela, na verdade, não se enxerga enquanto pessoa de pele preta e enfrenta essas questões e busca a sua ancestralidade, a valorização de si mesma, ok? Então, entendemos que num país racista você vai ter pessoas mesmo de pele preta racistas. Num país machista, você vai ter mulheres machistas. Num país homofóbico, você vai ter homossexuais também homofóbicos. Então, isso não é estranho. Não é natural, mas também não é estranho. Tudo bem? Só que nós também não podemos minimizar isso colocando como se fosse culpa da pessoa que é a vítima do racismo. A culpa não é dessa pessoa. Ela também internalizou esse racismo e sofre com esse racismo. Até como uma forma de ser calado na sociedade. E a consequência do senso comum é essa chargezinha que eu coloquei lá embaixo. O Homer Simpson é um personagem norte-americano e, de um lado, ele é uma pessoa de pele preta e ele assistindo a televisão, na televisão ou também seria um espelho, né? Se vendo como uma pessoa de pele branca, inclusive se achando ariano. E qual a consequência disso? Num país em que nós somos uma população latina, uma população de maioria de pele preta, qual a consequência de não se enxergar sendo quem é, não tendo orgulho de sendo quem é, não se entendendo sendo quem é, a consequência é você não se enxergar. É você se ver naquilo que se projetam pra você. Que seria aquela beleza europeia, ariana, né? Inclusive caindo até em discursos extremistas, discursos nazistas, fascistas, né? A pessoa não se reconhece a tal ponto dela comprar um discurso político de alguém que a oprime, né? Que é o que nós estamos vendo hoje atualmente, que está, sim, na nossa cara, no Brasil e fora do Brasil também. E o mais interessante, que se nós brasileiros, mesmo as pessoas de pele branca, formos para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, nós não somos considerados brancos, nós somos considerados latinos, de pele preta também. Tudo bem? Só pra deixar claro pra vocês, o que o senso comum sobre o racismo faz com a gente, faz nós não nos percebermos enquanto quem somos na sociedade, né? Ou no mundo. Tudo bem? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, Tony. E assim, antes de eu mostrar agora algumas práticas legais que nós podemos ter na escola, né? E pra minimizar o racismo, pra acabar com o racismo na escola e nas redes sociais, eu queria dizer assim pra vocês, né? Eu citei aqui bem rápido, mas eu vou reforçar. Eu vi na televisão anteontem, vocês viram também, aqui do lado da minha casa, no Jardim Miriam, anteontem um menino de 15 anos, por nome de Guilherme, morreu vítima do racismo. Esse menino não tinha passagem policial, não era envolvido com crime, com drogas, com nada disso, e ele foi vítima do racismo. Então, mais uma vez, eu deixo claro aqui que essa discussão não é uma questão de gosto. Ah, racismo é questão de gosto, racismo é uma questão de opinião, não é opinião, o racismo mata, o racismo mata todos os dias. Tem dados e pesquisas que nós estamos vendo, né, na televisão e nas universidades, que esse ano, o Brasil, do ano passado pra cá, aumentou vítimas de homicídio por questões raciais, inclusive periféricas, né, 65%, aumentou de 2019 pra 2020. Então, nós estamos falando de um preconceito que mata, um preconceito que exclui, que segrega todos os dias, né, quando nós falamos ainda que nos altos escalões da sociedade, você não vê pessoas de pele preta, você vê pessoas em postos de trabalho, só que você não vê pessoas ainda, a desigualdade social entre brancos e negros é muito grande, é extremo, é escrachado, né, aí você pode falar assim, ah, professor Erivaldo, mas eu vejo na minha escola, minha diretora é preta, a supervisora é preta, mas você não vê nos altos escalões da sociedade, né, nós não tivemos um presidente preto, nós não temos nas empresas, donos de empresas multinacionais pretos, a desigualdade social ainda é muito grande, não só pela questão da pele, tem outras questões também, mas o tema abordado hoje é o racismo, tudo bem? Vanessa? Oi, Erivaldo, tem uma pergunta aqui que chegou, que eu acho que vai, vai bem de encontro com o que você vai falar, agora, na hora que você tratar as próximas imagens, a professora Rosemary Gonçalves, do José Mercato, ela mandou uma pergunta assim, ó, eu vou ler porque é um pouquinho extensa, tá, é rapidinho, o tema é importantíssimo, de fato, a gente já sabe que é, é muito relevante, a gente tem que trabalhar isso, isso não é só em novembro, quando chega a época de trabalhar a consciência negra, mas é para a gente trabalhar todo dia, né, e aí ela fala assim, mas é extremamente delicado, e é mesmo, como abordar esse tema em sala de aula, sem criar situações constrangedoras, para os nossos alunos e até para nós professores, ela coloca isso, é uma preocupação da professora, e eu acho que de muitos professores, como é que a gente pode tratar esse assunto de uma forma, que é um assunto delicado, para muitos, mas eu, eu ressalto uma coisa que você vem falando, que nós estamos trabalhando a questão acadêmica, né, e isso, a gente precisa levar para a escola, eu não sei nem se eu estou entrando na sua resposta, mas é uma reflexão que a gente tem que ter, então, acho que vai bem de encontro com o que você vai falar agora, na questão do tratamento, né, que você tem as imagens lá, eu acho que você poderia responder para a professora. É o que eu vou deixar para, eu vou responder a pergunta dela, mostrando nas imagens, até por causa do nosso tempo, né, para otimizar o nosso tempo. Isso, é que nós estamos com o tempo corrido, obrigada, Erivaldo. Obrigado. Então, pode passar para mim o PT, por favor? Vou responder a pergunta da professora, né, como nós podemos abordar esses temas sem criar constrangimentos e discussões desnecessárias na sala de aula, né? Primeiro lugar, nós devemos trabalhar a história nossa ancestral negra, pele preta, africana, não pela escravidão em si, mas antes da escravidão. Se vocês observaram os livros de história do sexto ano, os professores de português, de artes, podem fazer parcerias com os professores de história, né, que os livros de história do sexto ano e do primeiro ano do ensino médio, eles trabalham a ancestralidade negra, a ancestralidade preta brasileira. Então, nós não começamos a discussão em cima da escravidão. Nós temos que falar da escravidão, nunca vamos esquecer dela, né, porque ela é importante para que nunca mais aconteça, como o nazismo na Alemanha sempre é lembrado para que nunca mais aconteça. Porém, nós vamos começar a discussão, eu sugesto aos professores de linguagens, né, começar a discussão a partir da ancestralidade preta brasileira. Falar dos ancestrais africanos, os povos nagosos, os povos jejos, os povos bantos, a África subsaariana, a África setentronal, né, os povos do Mali. Falar dessa ancestralidade, então, por isso, coloquei essas imagens para vocês. Olha a beleza preta, a beleza ancestral nossa preta brasileira, né, as origens nossas pretas brasileiras. E é muito legal levar isso para os nossos alunos, porque o nosso aluno de pele preta, ele vai se reconhecer não como um ancestral, como ser um ancestral, um escravo apenas, mas a ancestralidade a partir de povos que tinham cultura, religiosidade, política, tinham a sua beleza, tinha a sua organização social, né, as suas formas de comunicação, a linguagem oral e tudo. Então, é legal trabalhar isso com eles. De todas essas imagens, eu gosto muito de duas em particular. Eu gosto da segunda, do lado direito, que é, eu coloquei uma imagenzinha do filme, né, do Pantera Negra, muitos de vocês devem ter visto, os filhos devem ter visto, que é um filme que marcou muito o ano retrasado, que é uma sociedade fictícia, mas também tem base histórica real, né, de Wakanda e tal, e que, se você levar isso para o seu aluno de pele preta, meu, ele vai se enxergar, ele vai criar o seu orgulho de ser, né, de pele preta e a sua ancestralidade. Ele vai ver que seus ancestrais não eram apenas escravos, mas também pessoas que tinham uma cultura, uma riqueza muito grande nas suas etnias, tudo bem? E do lado esquerdo, a primeira do lado esquerdo, embaixo, né, não em cima, mas embaixo, eu coloquei uma mulher egípcia, né, uma rainha egípcia, poderia ser a Cleópatra e tal, é legal mostrar isso, porque nós vimos na televisão, no cinema e nas novelas, a população egípcia sendo representada de pele branca, e todos nós sabemos que a população egípcia é do norte africano, certo? Então é importante levar essas imagens para os alunos, aí eu respondendo a pergunta da professora, né, importante levar para os alunos essas referências da ancestralidade preta, para que os nossos alunos criem orgulho de ser negro, de ser preto, e vai construindo neles isso, para quando chegar nos temas a partir das questões raciais e da escravidão, ele entenda o racismo não como a história do seu ancestral, mas como a interrupção da história do seu ancestral, porque o seu ancestral, a história dele não começou em 1500 no Brasil, começou muito antes, 1500 foi a interrupção dessa história, tudo bem? Pode passar, por favor. Agora eu quero abordar com vocês o tema central nosso, que é o racismo nas redes sociais, tudo bem? Às vezes a gente está tão entertido nas redes sociais e a gente não percebe o que a gente está lendo ou vendo, né, e a gente cai, assim, está distraído lá e nem percebe, que nem a Vanessa deixou claro, né, os memes, os sticks, as figurinhas, a gente nem percebe. Então, em primeiro lugar, o que são as redes sociais, né? Então, eu coloquei para vocês como ocorre o racismo nas redes sociais, primeiro, por brincadeiras, que nós vamos discutir, segundo, brincadeiras inadequadas, né, pelo ódio, ou o final, que é a ponta do iceberg mais profundo, que tem a ver com questões políticas e que a gente nem percebe, tudo bem? Então, eu coloquei para vocês, lá em cima, né, como se fosse um iceberg, e nós vimos só a pontinha dele, só a parte de cima, que é a internet que nós acessamos, que é a World Wide Web, né, o WWW, certo? Nessa World Wide Web, nós vemos memes, figuras, sticks, né, a gente não percebe o que está acontecendo, e às vezes a gente está envolvido em questões racistas, raciais, e a gente nem está percebendo. Abaixo dela, tem a Deep Web. A Deep Web, vocês já estão vendo na mídia, né, falando atualmente, que são pessoas, que é uma internet escondida, em que algumas pessoas têm acesso por navegadores escondidos, e que rola muita coisa ruim, pesada, rola tudo de, assim, de ruim que existe, pedofilia, exposição de cadáveres, coisas horrorosas, inclusive também discursos racistas. E nós temos mais abaixo ainda, mais perigoso ainda, a Dark Web, que é onde rola tudo que vocês podem imaginar de tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos, e também tem questões políticas por trás que a gente nem percebe. Então, eu vou começar falando sobre o racismo, as brincadeiras inadequadas nas redes sociais. Vamos lá, passa, por favor. Quando nós falamos de brincadeiras inadequadas, a gente não percebe que, às vezes, a gente está compartilhando os memes, figurinhas, sticks, a gente acha engraçado. Então, eu coloquei essa imagem de um personagem antigo da televisão brasileira, que era uma mulher de pele preta, só que, na verdade, aí é o blackface, que é uma coisa que nem se usa mais hoje em dia, que é considerado racismo, e ele faz uma figurinha de como se a mulher de pele preta fosse isso, fosse uma pessoa sem dente, uma pessoa feia, uma pessoa... Estou dizendo como eles associam, né? E isso rola muito nas redes sociais. Inclusive, eu tive uma experiência semana retrasada com uma colega num grupo de professores em que ela postou uma figurinha, e era de um homem preto, de pele preta, sem dente. Aí, eu chamei ela no privado, falei, colega, não posta essas figurinhas, eu sei que você não está fazendo por maldade, você não é racista, porém, você está fazendo um discurso racista, uma brincadeira inadequada. Então, tomem cuidado com essas figurinhas, porque a gente curte essas coisas, a gente naturaliza essas brincadeiras, a gente nem percebe, tudo bem? E isso está lá em cima, na web, né? Pode passar, por favor. Agora, vamos um pouco mais profundo, o racismo de ódio. Então, aí, vocês estão vendo que uma atriz, a Thaís Oliveira, uma atriz de pele preta, pele preta, porém, clara, e ela sofrendo ataques racistas. Então, se vocês verem os comentários, olha só a beleza dela, né? E olha os comentários que aparecem. Cabelo de parafuso, quem postou a foto dessa gorila, ó, desculpem até os termos, ok? Mas é muito pesado, mas a gente tem que debater sobre isso, né? Linda com M de banana, dando um alô para a Fátima Bernardes. Então, olha só a situação, isso é o racismo de ódio, a gente não, a gente compartilha tanta brincadeira, tanta brincadeira, a gente não percebe que o racismo de ódio, ele vem na sequência, né? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. E, pode falar, desculpa. Pode ir, pode ir o último e a gente já comenta uma coisa. Tá bom. E por último, eu queria falar para vocês o racismo político, que é onde, na verdade, está o resultado de tudo. Nós temos visto, ultimamente, vários discursos extremistas nas redes sociais e que estão associadas a blogs políticos, associadas a partidos políticos, a discussões políticas e que a gente não percebe. Você compartilha um meme achando engraçadinho aquele meme racista que você nem percebe que está sendo racista e, às vezes, você cai em grupos porque esses grupos políticos eles vão pegando informações nossas nas redes sociais, né? E você cai em páginas de discurso de ódio, em páginas extremistas. Aí está lá, todas as discussões, aquelas tags, né, do Twitter e do Facebook, né? Provou o do próprio veneno, advogado de merda, pilantrona, ignorância, vagabundagem, falta de surra, bandido bom é bandido morto, cara de pau, sempre defendendo malandro. Ó, tudo associado a questões racistas e raciais. E são discursos políticos que estão lá na dark web e que a gente acaba entrando sem perceber até em páginas desse tipo e seguindo essas páginas e adotando esses discursos até sem perceber. Tudo bem? Pode passar. Vanessa agora vai fazer um debate, né? Então, gente, o papo está excelente, o Erivaldo está mandando bem, falando aí dessas, de todas essas questões. A gente agora tem que pensar um pouco, tudo isso que ele falou, pensar um pouquinho, né? Cultivar o discurso de ódio pode fazer você a próxima vítima, a gente tem que pensar nisso. não é só a questão de você falar da questão do negro, do preto, enfim, mas de todas as outras situações que acontecem no nosso dia a dia. Para falar disso, dessas questões que acontecem no nosso dia a dia, na linguagem e tudo mais, a gente vai convidar a Kátia, né? Para a Kátia falar um pouquinho, para nós, dessas questões também, dentro da língua portuguesa, isso é muito importante. Bom dia, Kátia, que bom você aqui com a gente. Bom dia, ótimo. Bom dia a todos, não é? Que delícia a gente poder participar todos juntos. Agora, então, Kátia, agora a gente quer te ouvir um pouco nas questões da nossa área de língua portuguesa mesmo, porque... Então, vamos lá. Vamos lá, então. Meu nome é Kátia. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, gente. Bom, vamos lá. Deixa eu usar os meus 30 segundos para me descontrair, não é mesmo? Meu nome é Kátia. Eu sou professora de língua portuguesa e de projeto de vida para o ensino médio, pela Escola Maria Carolina, de Adema. Eu costumo dizer que tenho como profissão, a minha profissão é profissão de fé, porque eu acredito que é pela educação que a gente consegue fazer transformações. Não é isso? Então, primeiramente, agradecer essa oportunidade de poder estar com os colegas sem pretensão nenhuma de ensinar, mas, muito pelo contrário, compartilhar da minha vivência e aprendizagem, a gente sempre está aprendendo, então, essa é a intenção. Para isso, como professora, como professora, a gente traça o nosso plano de trabalho. E aí, eu fiz, eu adotei como objetivo, pensei muito, refleti muito sobre o que falaria dentro desse trabalho e coloquei como objetivo, eu vou ler até, para não me perder de suma importância, destacar pontos fundamentais que precisam ser abordados para que os estudantes assimilem o ensino e a aprendizagem das origens africanas, não como espectadores, e sim como pertencentes da identidade brasileira. A gente vem trabalhando muito em cima da questão do preconceito, da questão do racismo, da questão da aceitação do negro no Brasil, parece irônico isso, primeiro foram alguns decretos, mesmo virando lei a 10.639, isso não foi, não adiantou muito, e essa reflexão ela sempre é feita e retomada. Tracei esse objetivo e até quero explicar muitíssimo bem esse meu objetivo, porque o povo brasileiro, na verdade, pode deixar a imagem, por favor, Tônio, Tarsila, Tarsila do Amaral fez essa obra, essa pintura, em 1933. Aí não aparece todos os rostos, mas são 51 rostos, todos eles com traços diferentes, com tonalidades diferentes, e ele retrata muitíssimo bem a nossa identidade, ou seja, a identidade do povo brasileiro, que é formado por três etnias, o nativo, o branco europeu e o africano, trazido para cá. Essa é a formação, essa é a nossa identidade, e ela traz com muita propriedade nesse quadro que eu sempre, acabo sempre usando, que gosto muito. Antes de entrar na nossa temática, que é o discurso de ódio nas redes sociais, eu quero falar um pouquinho, até aproveitando o gancho do que o Erivaldo falou, a respeito dessa luta pela identidade brasileira. O IBGE, a pedido do Serviço de Saúde, em 2003, ele repete um censo que tinha sido feito em 2002, e nesse censo eles perguntavam qual era a sua cor. E surgiram mais de 700 nomenclaturas para definir a cor. É cor de burro quando foge, marrom bombom, mulato, então muitas foram as denominações, e eles tiveram que repetir, por quê? Era pedido do Serviço Médico, estava fazendo o estudo das doenças típicas do afrodescendente, descendente precisava realmente fazer esse mapeamento. Então, eles adotaram os chamados esquisitos em 2003. Esses esquisitos são cinco. como você se declara? Branco, preto, amarelo, indígena ou parto? Esses são os cinco esquisitos determinados pelo IBGE. E como você se declara? Por quê? Porque o Brasil é isso, essa mistura de etnias, que, de repente, um filho meu, por exemplo, branco, outro quase loiro, de repente, ele se declara mulato, ele se declara parto, ele, por conta da sua ascendência, ele se declara como parto, ele se declara, um outro, por exemplo, ele se declara como branco. Então, é muito interessante esse estudo feito pelo IBGE também para ilustrar tudo aquilo que eu pretendo passar para vocês em termos de trabalho que eu já tenho feito e tudo mais. então o objetivo espero que tenha ficado bastante claro. Eu não posso ter o meu aluno branquinho de olhos azuis como espectador. Ele tem que estar incorporado nessa identidade que é a identidade do povo brasileiro, independente da tonalidade da sua cor. E aí a gente vai já para a questão do discurso. agora eu entro na minha área o discurso como bem dizia uma professora ela falava o seguinte o texto ele é fixo ele é estático ele está ali agora o discurso ele cria vida e vai depender do contexto em que ele cria vida vai depender do veículo em que ele circula ele é dinâmico ele se materializa e quando a gente qualifica o discurso como discurso de ódio qualificado dessa forma ele ganha mão dupla ele ganha mão dupla ele vai sim circular e vai se identificar com seus iguais e em contrapartida ele vai hostilizar humilhar agredir aqueles que são diferentes então por isso que a gente percebe que há muitas vezes intenção sobretudo quando a gente fala onde esse discurso está circulando nas redes sociais elas de uma certa forma dão a sensação do anonimato né dão a sensação da invisibilidade tá bem o som gente Kátia a gente a gente tá te ouvindo mas tô ouvindo bem baixinho né aí nós estamos e tá muito bacana a gente tá precisando aí te ouvir um pouco melhor e e realmente isso que você isso vai falando nós estamos lá no sexto ano tem que falar alto é verdade é verdade lembra do sexto ano e aí Kátia é muito legal isso que você tá falando desta questão da invisibilidade em alguns momentos né é uma reflexão muito importante nós não podemos deixar isso de lado então a gente tá seguindo aí ok vamos continuar ouvindo a nossa Kátia e ouvir Kátia lembra do sexto ano que a gente tem que vou lembrar vou lembrar o sexto ano obrigado Kátia imagina eu que agradeço eu que agradeço bom então gente retomando a questão do discurso né o discurso ele cria a vida né e ele pode ele pode se transformar em instrumento e quando ele vem denominado como discurso de ódio o discurso de ódio ele tem a função ele tem uma função proposital né muitas vezes intencional de agredir de atacar de hostilizar né os seus diferentes em contrapartida ser propagado pelos seus iguais então é muito perigoso quando a gente fala em rede social quando a gente fala o veículo de circulação desse discurso de ódio há um tempo atrás a multidão não tinha cara né então era muito fácil se misturar na multidão e gritar esbravejar né e proferir seus discursos hoje a internet né as redes sociais elas dão essa sensação de invisibilidade então onde tudo é permissivo mas será que é bem assim será que a gente pode por exemplo utilizar desses veículos né pra propagar o mal pra propagar o o o o a propagação né do mal a ponto de até banalizar é agora o o ele falou colocou a questão dos memes né muitas vezes a gente é nem percebe passa batido então é muito perigoso quando a coisa fica banalizada olha o perigo quando você banaliza você deixa de dar importância né eu gostaria também de colocar dentro desse meu da minha fala tá a questão da diáspora africana né o o o africano ele vai para várias partes do mundo né são vários os portos mas eu não posso deixar de definir deixar bastante claro que os portos brasileiros eles são peculiares quando a gente fala do negro brasileiro a gente tem que especificar muitíssimo mesmo coincidentemente ou não tá porque o brasileiro ele tem mania de de importar né aquilo que vem de fora ele quer ele quer ele sempre traz hábitos e costumes mas nesse caso a nossa história ela é bem específica e bem diferenciada tá então eu não vou falar de racismo de preconceitos raciais lá da Suécia lá da Europa não eu vou afunilar aqui eu vou afunilar aqui mesmo porque por exemplo talvez um sueco talvez um canadense talvez um alemão ele possa falar da questão de eu sou branco né porque talvez ainda exista existam arianos já da época de Hitler já estava em extinção o ariano no mundo mas ali eles talvez ainda tem então quando a gente a gente tem a família lá a questão do brasileiro o brasileiro não tem ariano bom a nossa formação ela tem essa trindade indígena o índio nativo chamado índio o branco europeu e o africano né bom como que uma por isso também até eu também trago aqui deixa eu aumentar o tom falando o conceito do ano eu também trago aqui a questão a questão muito forte do racismo a gente sabe que isso caiu há alguns anos por conta de se ficar constatado que não existem diferenças raça e raça o humano é ser humano não tem diferença racial tá mas a gente ainda aceita essa questão de colocar como raça tá histórias fora porque tem tem lá um país que é unido por sua raça por seu biotipo pela sua religiosidade e tudo mais não é agora no Brasil a gente tem a questão do preconceito de corpo é o preconceito de cor que fala mais alto é o preconceito de cor que aparece até nos quesitos do IBGE quando ele coloca preto e pardo isso é político pardo é preto não tem que diferenciar mas se colocar se forem colocados os números exatos a gente vai ver que aí a maioria do brasileiro é preto a maioria do brasileiro é preto opa isso chocaria politicamente não fica bem como que no congresso a gente tem uma minoria como que nas redes de televisão a gente tem uma minoria né isso politicamente então continua tudo aquilo que eu vou colocar bom eu não tenho a pretensão de forma alguma de de falar sobre história gosto demais mas eu eu trouxe dois dois fatos distintos da história dois fatos distintos primeiro as teses eugenistas né em meados do século 19 até o começo do século 20 circulou pela Europa teses né do embranquecimento eles acreditavam naquele contexto né na existência de raças mesmo e que a raça branca era superior e aí teve esses movimentos por vários teóricos e tudo mais tá que e aí o Galton Francis Galton ele cunha né como eugenia tá o bem nascido eu até vou fazer a leitura também tá pra pra gente não perder que que seria a definição dada por Galton tá que que seria a eugenia é o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer perdão que trabalhando em casa é terrível né vou fazer a releitura o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente e é claro que o brasileiro adora aquilo que vem de fora não é ele vai o antropólogo e médico João Batista de Lacerda ele participa de vários congressos dentre os quais um que acontece em Londres em 1911 tá e ele traz essa teoria eugenista para o Brasil tá e aí por favor Tony coloca aquela imagem dos jornais da época da menininha a próxima eu acho Tony Tony tá me ouvindo isso isso bom aqui são alguns jornais da época recortes né que eu achei essa imagem bem interessante para fazer a leitura do que afirma o nosso antropólogo médico tá um deles né esse que eu citei então ele diz o seguinte a população mista do Brasil deverá ter pois no intervalo de um século um aspecto bem diferente do atual as correntes de imigração europeia aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população acabarão depois de certo tempo por sufocar os elementos dos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro então a intenção era embranquecer ele diz isso em 1911 se fizermos as contas em um século estaríamos aí no auge né da brancura do povo brasileiro só que não é bem assim não é é foram várias as teorias que circulavam a respeito do embranquecimento tá e isso acaba repercutindo em ações né quando o o o nosso representante permite certas atitudes né isso vai se propagar pelo povão e tudo mais né e aí a gente continua vendo aquilo que já acontecia como ordem daquele contexto social e eu trago também a questão da guerra do Paraguai a guerra do Paraguai ela acontece entre 1864 e 1870 eu achei interessante destacar tá que naquele naquele período foi sancionar uma lei e essa lei dizia que o governo imperial ele concedia liberdade aos escravos para irem lutar na guerra e ele premiava com prêmios honoríficos né aqueles proprietários particulares que liberassem seus negros para a guerra pois bem é esses negros iam para a guerra né e na volta o que causou muitas revoltas e tudo mais né eles eram açoitados porque sobreviveram muitos morriam pelos açoites peraí então a coisa não é bem assim se a gente fizer uma um diálogo entre essas duas questões as teses eugenistas e a questão do do negro indo para a guerra tá é um recorte muito pequeno dentre tantos fatos a gente vê que há uma intenção de embranquecimento mesmo né da raça né e naquela estrutura social apesar de estar sendo perpetuada apesar de da maioria dos países já terem libertado os seus escravos se o Brasil ainda persistia né isso provoca movimento de indignação isso provoca movimento de revoltas né e como nós que somos da área das das linguagens né amo nossa área né nossa área ela vai que que se transforma né como que eu posso mostrar o sentimento de um povo daquele momento histórico daquele momento daquele contexto histórico ela vai aparecer nas artes aí eu cito novamente Tarsila do Amaral por gentileza a Tony coloca o outro padrinho da Tarsila do Amaral que é da Tarsila sinto Mato Maíma também mas aqui ó 1933 tá essa obra foi inaugurada não é ela mescla uma também uma parte da vida da pintora tá com essa preocupação social então ela tinha essa preocupação social quando ela cria essa obra Operários ela tem essa preocupação social peraí por que que a gente só importa por que não vamos valorizar o nacional né essa é a questão que depois desponta com o modernismo brasileiro e tudo mais aliás quando ela ela desenha já tinha passado a semana de 22 e Marco Naíma próxima imagem por favor é muito interessante que Mário de Andrade chama Macunaíma de Rapizódia ele deu o seguinte título Macunaíma o herói sem nenhum caráter ele joga com a palavra caráter de forma bastante interessante porque ele fala do caráter moral do brasileiro ele cria uma personagem que é preguiçoso que é malandro ele esteripotipa o brasileiro pela figura de Macunaíma não é e também fala das características físicas tá no intuito de propagar mesmo esse livro foi escrito em uma semana segundo consta nas bibliografias nas biografias e tudo mais né e porque ele era um conhecedor da nossa cultura ele era um defensor ele era mestiço né sobretudo e é muito interessante que tem um episódio no livro quem deu vai lembrar que é quando Macunaíma se banha na lagoa ele que nasceu preto retinto como a noite ele vai se banhar nessa lagoa encantada e quando ele sai ele sai loiro de olhos azuis limpo maravilhoso ah mas seus irmãos eles também querem ficar bonitos eles também querem ficar loiros então o segundo irmão vai se banhar na água mas ele sai da cor do bronze ele sai marrom bombom ele não sai loiro né a água já estava suja e aí o último irmão o mais velho mais demorado quando ele vai se banhar a água estava completamente suja e ele só consegue de branco a palma das mãos e a sola dos pés então é bem interessante que essa discussão eu poderia ficar aqui um dia inteiro gente porque é muito interessante e a gente tem muitos materiais poemas e tudo mais mas não posso perder o foco de jeito nenhum né então essa essa questão da identidade ela já vem sendo discutida né há muito tempo há muito tempo e aí eu trago é todo esse cenário né todo esse cenário do século mais do século 19 com a intenção de falar do que está em moda agora o racismo estrutural esse termo foi cunhado pela ONU né em estudos e tudo mais que chamou o racismo do Brasil de estrutural e institucionalizado então por que que ele é chamado de racismo estrutural vamos fazer essa interpretação por conta dessa estrutura colonial por conta da perpetuação né daquela ordem daquele momento a gente ainda está aí naquele período tá e aí eu leio o que a ONU coloca em seus documentos desconstruir a ideologia do branqueamento que continua a afetar as mentalidades de uma porção significativa da sociedade tá então todo esse trabalho todo esse estudo todo esse incentivo né pra que se combata a questão da aceitação do brasileiro como brasileiro ela já vem de muito branco né a gente tem outros documentos também poderíamos mencionar agora por que que isso se mantém isso se mantém desculpa talvez eu seja até repetitiva falando com pessoas que tem conhecimento né mas ele se mantém por quê porque ele foi perpetualizado no inconsciente coletivo a todo momento a gente vê a negação a todo momento a gente vê a perpetuação dessa estrutura que foi vigente né é é muito é muito novo ainda né essa questão de derrubar toda essa estrutura a gente pensa que não mas há 130 e poucos anos sei lá o que que o escravo ele foi liberto quando a 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 ela coloca oitocentas mil pessoas na rua sem ela nem beira então é muito pouco tempo para resgatar essa crueldade que foi feita essa maldade que foi feita então quando a gente vê a gente faz analogia com as palavras né a gente vê olha onde esses negros essa migalhada toda que bebeu dançou a noite inteira sempre sempre nessa coisa dessa alegria forçada que na verdade o homem escravo ele não falava oba hoje eu vou pro tronco apanhar até sangrar não tinha uma tristeza como eu já coloquei em outras oficinas a questão do vamos fazer de conta que estamos dançando sambando enquanto isso os outros estão fugindo enquanto isso os outros estão criando arte marcial para lutar criando arte a coisa não é bem pacífica mas essa ligação o tempo todo tem que ser coisa de preto ele fala mas tem o pé na cozinha quer dizer isso é perpetuado como que o brasileiro ele pode falar assim eu tenho orgulho de ser brasileiro não a primeira coisa que o brasileiro faz no modo geral é assim ah eu sou neto de italiano ah meus avós eram espanhóis né poxa sou neto de italiano com o negro africano maravilhoso que tinha isso e aquilo então como que a gente vai criar essa empatia como que a gente vai criar como que a gente vai mostrar para os nossos estudantes para os nossos alunos que todos somos da mesma do mesmo balaio independente de qualquer coisa é maravilhoso ser brasileiro porque tem toda essa mistura eu não posso negar de jeito nenhum uma etnia tão forte de sujeitos que trouxeram conhecimento trouxeram cultura a África nossa educadora a gente sabe ela tem uma antecede em termos de cultura 4 mil anos da cultura ocidental então por que negar aquilo que foi tão bem trabalhado né então a gente tem que enaltecer sim mas tem que deixar muito claro que falar assim olha você tem esse sangue independente de qualquer coisa porque a medida que a tecnologia vem avançando os discursos que sempre foram os mesmos não pensem que o preconceito de cor nasceu hoje não ele sempre existiu ele sempre existiu eu até vou colocar um episódio falando baixinho vou colocar um episódio bastante interessante né meu cabelo é crespo é fininho a gente sabe né cabelo afro é bem fininho se eu alisar um pouquinho aqui ele fica liso imaginem quando eu alisava esse tanto de cabelo alisado ele era lindo ele era maravilhoso ele pesava balançava e ele sacudia e eu como executiva depois trabalhando numa escola classe média pra cima eu me representava bem eu podia dar aula pra de língua portuguesa pra empresários porque isso não chocava afinal a minha pele não é tão preta eu tenho alguns traços da minha avó que era índia passa batido agora quando eu começo a assumir o meu lado africano aí já choca você é excelente mas você não quer voltar a fazer os teus tuas progressivas os teus analisamentos não não quero não quero agora agora eu quero assumir o meu lado a minha magnitude que eu tenho muito então isso é muito difícil eu precisei viver como muitos durante uma boa parte da minha vida pra tomar essa consciência nossa que coisa boa a gente poder falar a gente não viu o tempo passar estamos já chegando no finalzinho o Erivaldo tem um recadinho muito rápido e aí a gente já vai começar a se despedir dos professores eu só queria deixar uma indicação para os professores de linguagens alguns autores pretos para vocês trabalharem em sala de aula com seus alunos levar referências pretas para eles Maria Firmina dos Reis texto Úrsula Carolina Maria de Jesus muitos conhecem quarto de despejo Elisandra Souza Águas da Cabaça Jennifer Nascimento pretextos de mulheres pretas Machado de Assis mora próxima de Brascubas Djamila Ribeiro que eu trabalhei pecando manual antirracista Silvia Almeida racismo estrutural Silvia Almeida inclusive que vai estar no Roda Viva segunda-feira que vem assistam que ele é um jurista preto incrível renomado então leva essas referências para os alunos de vocês referências pretas na literatura leva a capoeira o maculele os professores de educação física leva as artes africanas para os seus alunos nas aulas de artes que vai criar esse orgulho de ser preto empoderamento e vai diminuir o racismo nas redes sociais eu tenho certeza disso isso que eu posso contribuir e agradeço pela oportunidade Obrigada Elivaldo Kátia você tem algum recadinho então Vanessa só para amarrar tudo isso que eu estava falando que é a questão da necessidade da gente pertencer que é muito importante eu quero só colocar encerrar com a fala da C. Ribeiro é uma leitura que não passa de 30 segundos então temos aqui duas instâncias a do ser formado dentro de uma etnia sempre irredutível por sua própria natureza que amarga o destino do exilado do desterrado forçado a sobreviver no que sabia ser uma comunidade de estranhos estrangeiro ele a ela sozinho ele mesmo a outra do ser igualmente desgarrado como cria da terra que não cabia porém nas entidades equitas aqui constituídas e assim eu termino minha fala eu quero agradecer muito eu te agradeço de coração essa oportunidade eu quero agradecer muito a Kátia o Erivaldo a todos os professores que participaram né que participaram no chat espero que nós tenhamos outras oportunidades juntos e até a próxima TPC pessoal muito obrigada pela participação de todos e na logo logo estaremos juntos outra vez obrigada tchau tchau amor obrigada gente tchau tchau